Olá amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos pintar o Jet do Super Wings. Esse aqui a gente vai tentar colorir do mesmo jeito aqui do lado, o grande. Daí com pincel e tintas. Tá legal? Se vocês gostarem, deixe um like pra nós. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo, tá bom? E sempre que a gente postar um novo vídeo, você será avisado. Vamos começar? Tchau. 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 Tchau.